Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa. Eu sou Renato Monteiro, estou aqui de novo para fazer mais um vídeo para vocês, com a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, estou aqui de novo reunido com a minha família para a gente fazer mais um vídeo para vocês. Porque sem Deus nós não somos nada, e com Deus nós conseguimos tudo. Quero mandar um abraço especial para o Eduardo, o novo inscrito do canal, para o seu filho Delo Lucas e a esposa dele, Elis. Eles estão lá da cidade de São Geraldo, lá de Minas Gerais. Um abração aí, tá bom Eduardão? Sejam bem-vindos aqui no canal Churrasco em Casa. Pessoal, o canal Churrasco em Casa é um canal rústico, um canal simples, entendeu? No batidão aqui do povo brasileiro. Então a gente faz os vídeos aqui de uma maneira bem tranquila. O que você está vendo lá, Min? A noite, a minha. Ah, Yasmin, você fica atrapalhando, pai, na gravação, filha, de novo? Não estou atrapalhando, pai. Mas você ficou aí, você desconcentra o pai. Então é o que você falou aí, manda aqui um abraço. Um abraço, Marcão da Vila Alpina. Aê, Marcão da Vila Alpina. Um abraço aí, Marcão. Tudo de bom para você aí. E um abraço também para o pessoal do grupo, do grupo Churrasco em Casa. É, um abração para todos lá. Ah, um pessoalzinho ali que gosta de um verdadeiro churrasco. Um churrasco com raiz, um churrasco simples, né? De uma linguagem aqui que vocês possam entender, né? Então vamos lá. É, chega de papo e vamos para o serviço. Hoje eu vou fazer uma capa do contrafilé, certo? Uma peça inteira aqui. É, o meu sobrinho ali está tirando a faixa do meu carro, ele é da autoescola. E aí eu vou pagar um churrasquinho para ele aqui hoje, olha aqui. Quando ele trabalha, eu trabalho aqui na churrasqueira. Olha, tem uma capa de contrafilé, uma capa bonita, certo? É, faz aqui, olha. Eu vou fazer estilo churrascaria, certo? O que eu vou precisar para temperar essa capa de contrafilé aqui? Não, eu vou precisar de vinagre, pimenta do reino, páprica. É só sal. Ei, Yasmin, é só sal. A miminha aqui fica... Fim, por que você não faz o vídeo? Porque eu não sei. Ah, tá bom. Brincadeira, Fim. Te brinca aí, Yasmin, que eu gosto de tirar o sarro nela, né? Gostei, mas ela paga 10. Então é o seguinte, toma uma peça aqui, eu já tenho uma tirada aqui nessas fibras, certo? Tira um pouquinho só, também não vou ficar tirando muito não. Agora vamos para a hora difícil. Por no espeto. Nessa hora, a gente tem que tomar muito cuidado para não se machucar, principalmente eu. Sou meio atrapalhado. Ó, então a gente vai enfiando aqui, entendeu? Com todo cuidado. Vou fazer estilo churrascaria, certo? Quando o pessoal vai ali, tem uma história aí, pessoal. Eu parei num posto aí, estava com uma van. Estava com uma van, parei num posto. Lá no posto, dava cortesia para o motorista, né? Porque vocês de van lá, dava cortesia, né? E aí eu parei, rapaz, céu. Na van que eu... Que estava comigo lá. Tinha um monte de moeirada. Tinha um monte de mulher comigo na van. Ó, então está aqui, acho que não acertou. Peraí, se isso aqui é uma hora, eu senti que tem que ter um pouquinho de... De... De habilidade, né? Então você tem que... Para deixar a coisa bem engatada, legal... Ó, você vai pôr aqui... Aí você vai achando aí, você vai apanhando, vai acertando. Estou dando risada minha. Tá bom. Estou vendo? Aí. Está espetada. Beleza? Certo? Então... Parei que essa van, no posto, combustível, estava cheia de moeirada lá. Todas as mulheres. Era o rodízio. Era lá o rodízio. Mas, rapaz, não dava tempo. Os caras chegavam e, ó, só servindo carne. Só servindo carne, não dava tempo. Rapaz, só serviram para a gente capa de contrafilé. Só carne de segunda. Rapaz, olha como tem nessa van aí. Essas moeiradas viram contando da melhoriazinha. Até hoje, rapaz. Olha, já se passou oito anos. Tem uma mulher que lembra. Nossa, Renata. Se for naquele posto lá, viu? Estou com a carne grudando até hoje. Ela sempre fala para mim. Não esquece, né? A mulher não esquece das coisas, não é tão fácil, né? Então está pronta aqui, ó. Certo? Estilo que eu churrascaria. Uma capa de contrafilé. Certo? Ó, bonita. Certo? Bonita. O que eu vou fazer para temperar? Eu só vou temperar aqui no sal grosso. Entendeu? Só vou usar só sal grosso, só. Aí depois a gente vai casqueirando ela. Ó, só o salzinho grosso. Sem pressa. Hoje o pé rachado não vem. Está frio aqui. Sumiu o pé rachado hoje. Nem vi o zap zap hoje. Está sumido o pé rachado. Ó. Essa, esse estilo aqui, eu sou, eu sou, eu estou fazendo só um sal, tá? Então que na verdade, o churrasco aqui na sua casa, você pode criar, você entendeu? Você pode criar a sua maneira. Aqui você já pode pôr uma mostarda, né? Você pode bater uma mostarda com um cheiro verde também, que fica top, você entendeu? Então assim, cada dia você tem que inovar. Então você vai na sua casa, você pode criar suas receitas lá, né? Certo? Então a primeira etapa vai ser isso aqui. Certo? Vou deixar aqui o sal. Só vou dar uma descansadinha aqui. Aí o pai tinha que falar uma coisa que o pai esqueceu. Não esqueci não. Pessoal, eu queria que vocês se inscrevessem aí no canal aí, entendeu? Porque eu dependo de vocês, né? A gente depende do carinho dos inscritos, né? Para que o canal cresça, né? Então eu conto com o apoio de vocês aí, né? Estou comemorando aí meus 32 mil inscritos, né? Estou muito feliz já por ter alcançado essa marca. E cada dia a mais a gente vai alcançando um pouquinho mais. É muito gratificante ver que as pessoas estão gostando, né? Então aqui, o que eu faço aqui é o churrasco na minha casa. Entendeu? Como eu faço churrasco na minha casa, tá? Então assim, é a maneira que eu faço. Bom, então sempre vai ter uns caras que vai falar bem, uns que vai falar mal. Aquele detalhe, falem bem ou falem mal. O importante é que falem de mim, entendeu? Porque eu fico vendo aí no vídeo aí. O vídeo nem saiu, rapaz. Estou editando o vídeo. Já tem um maluco que dá dislike. Será que ele gosta de mim? Isso que eu dei um fora, né, filha? Será? Tá bom, ó. Deixa eu dar uma atrapalhadinha aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ah, já tá bom. Não, não, não. Eu tenho um... Faltou só isso aqui, filha. Deixa o papai voltar aqui. Deixa eu pausar, senão. Não, vai pausar, não. Deixa eu pausar, não. O vídeo aqui é rápido, filho. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Esse aqui é igual a churrascaria, ó. Beleza. Tá pronto. Agora é só levar pro fogo, certo? Ó, esse aqui eu vou deixar no braseiro, no braseiro aqui. O braseiro já tá no ponto aqui, ó. Entendeu? Então eu vou deixar aqui no alto, certo? Aí depois eu dou uma abaixadinha ali pra dar uma seladinha, né? Então, na verdade, esse aqui eu vou estar trabalhando sem pressa. Quanto tempo ali que nós tá tirando a faixa do carro ali, limpando, encerando o carro, aí a gente vai trabalhando aqui sem pressa, tá bom? Daqui a pouquinho eu mostro o resultado pra vocês. Um abraço, pessoal. Aí, galera. Chegou a hora de eu finalizar aqui o vídeo. Finalmente. Aí, pessoal. Chegou a hora de eu finalizar aqui o corte aqui, tá? Corte igual a churrascaria, né? O que que eu fiz aqui? Eu fui trabalhando com ela. Bom, agora eu vou deixar ela dar uma descansadinha, né? Ó. Ó como tá aqui. Vai, filha. Olha lá como tá, filha. Vai, produtora. Olha ali. Eu tô olhando. Mostra perto da galerinha aí, perto aí. Olha. Não, sobe um pouco. Sobe um pouco? Aí, mostra pro pessoal. Olha como que ficou. Tá vendo? Então, aqui, ó. Como que eu fiz? Eu só usei sal, certo? Então, eu não usei mais nada. Só usei sal. E aí, fui trabalhando ali com ela. Aí, você vai olhando, entendeu? Aí, você sela a primeira parte de baixo. Aí, selou legalzinho. Depois, você vira. Entendeu? Sela a parte de cima. E aí, você vai trabalhando, certo? Qual que foi o meu objetivo aqui? Meu objetivo é cortar a carne casqueirando. Casqueira ela um pouquinho e volta pra churrasqueira. Casqueira mais um pouquinho e volta pra churrasqueira. Certo? Então, agora, nós vamos experimentar. Quer vir experimentar, menininho? Quer vir, Davi, experimentar, filho? Sim. Pera, calma, calma. Vem devagar, que o tio tá cortando aqui. Espera um pouquinho. Tô com o meu sobrinho aqui. Tá doido pra comer. Eu falei pra ele assim, filho, aqui é pra gente só gravar. Não é pra não comer. É só pra gravar as coisas. Né, filho? Vem aqui, cuidado. Pega aí, Davi. Vem aqui. Vai pra câmera lá. Pega. Você tá passando a câmera, filho? Vamos ver. Deixa o Davi pegar aí, filho. Tá com fome. E aí, Davi? Boa. Oi. E eu não sou, mas tá boa. Não, tá boa. Eu não sou, mas tá boa. Vai comer, não vai, vai. Tem importância, não. Vai comer. Não tem um maconhinho, não. Aí, ó. Então, você vai casqueirando aqui, assim, ó. Hoje, tá dando agora a boca. E aí, Davi? Gostou, Vim? Sim. Ó. Tá bem suculenta. Você entendeu? Ó. E você vai casqueirando. Você deu o objetivo aqui? Foi pra casqueirar, ó. Cortou aqui. Agora o Renatinho vai experimentar. Tá muito bom. Topo. Vim, calma, filho. O pai tá cortando, viu? Dá certo se machucar aqui mesmo. Lembra-se, filha? Quando você vê um adulto mexendo com faca, não é pra aparecer. Não, Vim. Então, parece que... Aí, Yasmin, você tem que esperar um pouquinho. Mas eu tô... Ó, vou mostrar aqui na câmera. Eu tô tomando a coisa. Ó. Tá vendo, pessoal? Aí você vai casqueirando aqui. Você vai cortando aqui, ó. A capa de contrafilhão é uma carne saborosa demais, rapaz. É uma carne gostosa, uma carne saborosa, uma carne simples, assim, de segunda. Ó. Descansado ali. Fica ali, adoro que nem doido. Fica perigoso, machucado. Ó. Aí, pessoal. Olha, bem assadinho. Cortou aqui assim. Certo, ó. Tá vendo? Ó, olha o foguinho. Aí você vai casqueirando aqui, assim, ó. Certo? Cortou aqui, ó. Já deu a que ela quiser. Ó, olha a suculência dela. Ó. Olha, pessoal. Tá pesada. Pegou a mão. Ó. Tá vendo? Casqueirou esse pedacinho aqui, né? Agora você volta aqui. Volta aqui sem pressa. E agora a gente vai experimentar. Cortou aqui. Aí, ó. Ó, Fábio. Volta. Fábio. Tá filmando, Fábio. Fábio, vai partir na tela. Calma aí, Fábio. Pessoal, top. Uma receitinha simples e fácil de fazer, entendeu? Top. Sem muita... Sem muito trabalho, né? O que a gente precisa? Só do sal e da carne. E o fogo. E ficar olhando, entendeu? Tá no ponto. Aí você vai casqueirando aí. Entregando pra suas visitas. Ou pra sua família que tá comendo com vocês aí, tá bom? Ó, saúde a todos aí. E eu peço pra vocês, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, aperta o like aí, aperta a buzina, dá like, dá dislike, entendeu? Comente. E fale dessa idade de noceição aí pra mim aí, tá bom? Pra mim ficar sabendo aí até onde que o canal Churrasco em casa tá alcançando, tá bom? Um abraço pra todos vocês aí. E fiquem todos com Deus, hein? Saúde!